Olá pessoal, antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria de mencionar duas outras coisas. Primeira, me desculpem pelo barulho que talvez vocês possam ouvir, mas o dia está muito quente, então eu estou com o ar-condicionado e o ventilador ligado. Isso pode gerar algum barulho, que provavelmente vai ser captado porque esse microfone capta muita coisa. Então, me desculpem. Outra desculpa que eu preciso pedir a vocês é sobre o atraso, e eu vou explicar exatamente o que aconteceu agora. Eu já tinha o vídeo gravado, ele estava muito extenso. Eu me dei conta de que eu poderia remover uma boa parte do conteúdo, porque originalmente eu estava respondendo não só a fonte que foi usada pelo teísta, mas as alegações que ele fez em um post. E como esse post foi apagado pelo mesmo, quando eu avisei a ele que eu estaria respondendo em vídeo, porque o argumento dele era muito extenso e não caberia em um comentário de Facebook, esse se apavorou e logo depois apagou o post. Enfim, então, era desnecessário abordar o que ele apresentou. Sem falar que incluía a de hominem, a minha pessoa e a outros ateus, mas é o que se espera desse sujeito. Quem conhece ele de algum grupo sabe o quanto ele adora um ad hominem. Agora vamos ao assunto de hoje. Hoje eu iria responder uma asneira de um apologista que adora ser covarde e intelectualmente desonesto. Eu normalmente censuro o nome de pessoas que respondo para evitar criar qualquer tipo de embaraço. Mas como estarei me dirigindo a um sujeito que usa vários perfis falsos de Facebook, o nome que está na tela não é o nome dele. Alguns outros colegas que participam de um dos grupos em que esse cidadão está me enviou alguns documentos dele, cópias. E eu tenho as informações, mas eu não vou expor ele aqui. Não é algo que seja da minha conduta, mas eu sei que esse não é o nome dele. E outra coisa que também é falsa nesse perfil dele é a questão da profissão. Nessa foto aí é de quando ele ainda alegava ser psicólogo, até que a dura realidade foi esfregada na cara dele. Ou seja, um nome falso, uma profissão falsa para um perfil falso. O fake da vez, como vocês podem ver, é chamado Daniel Rivia. Pelo menos até que ele não tenha passado para algum outro fake. E eu suspeito que isso já tenha acontecido. E suspeito qual possa ser o novo fake dele. Mas antes de fazer qualquer alegação, eu prefiro ter alguma outra corroboração. Eu já deixei dicas bem óbvias para ele que eu sei. Vamos ver. Como eu acredito que eu já tenha mencionado, o post em si foi apagado. Se não mencionei, estou mencionando agora para me certificar. Então não faz muito sentido ficar respondendo a ele. Se a Asneira foi removida, o problema está em si resolvido. Mas ele se apoiou na, abre aspas, pesquisa, fecha aspas, de um psicólogo apologista americano chamado Paul Witz. E o material elaborado por este ainda está disponível. Logo, é esse o besteirol que precisa ser exposto pelo que é. Então vamos tratar da fonte do Daniel Rivian. A hipótese a ser examinada por este autor é que o que leva um homem a ser ateu é a ausência de uma figura paterna positiva. Até aí pode-se dizer que na hipótese dele ele já deseja inferir um resultado. Mas se a metodologia fosse sólida, os resultados fossem confiáveis, daria para tentar relevar isso? Ainda pode-se argumentar que uma hipótese enviesada dessa já conduz a um resultado específico. Mas enfim, vamos dar o benefício da dúvida dele e no final será tudo para as nossas risadas e desespero do Daniel Rivian, que usou ele como fonte. Vamos ver como ele alcançou os resultados dele. Para isso, precisamos começar vendo a amostra utilizada. O grupo experimental dele consiste de oito indivíduos. Isso mesmo, ele pretende tirar conclusões sobre todos os ateus existentes no mundo, baseando-se em uma amostra de oito. E o que temos aqui é apenas uma amostra estatisticamente insignificante. Mas o ridículo não para por aqui. Na verdade, está só começando. A amostra de grupo experimental do autor é constituída de biografia e bibliografia de pensadores europeus mortos de décadas atrás a séculos atrás. Isso mesmo, ele não levantou a informação de absolutamente nenhum ateu vivo. Sendo que o próprio alega ter sido ateu e ter amigos ateus. E estes membros desse grupo experimental usado como amostra são seis homens brancos escolhidos a dedo, pensadores europeus com posses razoáveis, que viveram em épocas diferentes. Mas eu falei que a amostra era de oito. E eu mencionei agora que desses oito, seis eram homens brancos europeus. E os outros dois? Os outros dois, em uma hipótese sobre o que leva homens a serem ateus, são duas mulheres. Esse é o grupo experimental dele. Isso mesmo, vocês ouviram corretamente. A amostra dele, para testar uma hipótese que leva homens ao ateísmo, contém duas mulheres. Ou seja, a amostra válida, quer dizer, se ignorarmos o fato de que ela é estatisticamente insignificante, a amostra que seria válida do que ele nos apresenta, dos oito, são seis apenas. Uma redução de 25% no total da amostra dele. Maravilha! E ainda nem falamos dos resultados. Sendo que dois dos seis homens que ele apresenta... Porque as mulheres, realmente a gente não pode chegar a nenhuma conclusão com isso, né? Numa hipótese sobre homens, você só pode usar homens. Então, dois dos seis contariam a hipótese dele de que o que leva um homem a ser ateu é não ter uma figura paterna positiva durante o desenvolvimento. Isso depois dele ter escolhido a dedo todos os membros desse grupo, pois são todos pensadores famosos. Ele se esforçou ao máximo para tentar torcer ao máximo possível as biografias e bibliografias destes, mas ele não conseguiu chegar à conclusão desejada. Então, ele simplesmente ignora esses dois. Não contam. Ou seja, ele acabou de eliminar um terço da amostra dele, de ignorar um terço da amostra dele, porque não concorda com ele. Mas não acaba por aí. Então, dois seis homens, dois não suportam o que ele alega. Isso significaria que os outros quatro suportam? Não, porque um desses outros quatro nem ateu era. Ele era um materialista. Claro que existe uma grande intersecção entre os dois grupos, ateísmo e materialismo. Mas não se pode generalizar as duas posturas como uma única coisa. Elas são diferentes. E tratar das duas dessa forma simplista, ignorando as diferenças, ignora outras questões relacionadas que são importantes, como monismo versus dualismo de propriedade e dualismo de substância, assim como questões como qualia. Eu não vou entrar nestes temas de monismo, dualismo de propriedade e dualismo de substância, assim como a questão de qualia, pois, apesar de serem temas que me interessam muito, eu acredito que eu ainda não tenha lido o suficiente a respeito desses temas para fazer um vídeo para vocês. São assuntos que são catados por diversos filósofos, e eu não sei se eu mesmo já li o bastante sobre estes. Eu tenho algumas conclusões a respeito, mas eu ainda gostaria de rever mais a minha posição em relação a estes temas. Principalmente em relação a qualia. A questão de monismo versus dualismo de propriedade e dualismo de substância, eu tenho bem clara, mas a qualia eu ainda quero ler mais, porque tem dois filósofos em particular que muito me interessam e eles discordam nesse assunto. Enfim, mas eu estou fugindo do tema, então vamos parar essa fuga aqui e voltar. Voltando ao assunto da mosca, dos seis que restaram após removermos as mulheres da mosca válida, dois refutam a alegação e um terceiro não era ateu. Ou seja, do grupo dele original, que apesar de serem estatisticamente insignificante, consistia de oito pessoas, apenas três resultados ele consegue torcer de forma que tentem encaixar no que ele fala. E ainda assim, um desses resultados, que foi o Freud, o que ele tenta alegar a respeito é apenas puro besteiro. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu teria que trazer de volta todo o conteúdo de psicanálise que eu estou tentando remover desse vídeo, porque é desnecessário. Vamos deixar a questão do Freud de lado. Vamos fingir que eu não mencionei aqui para não tornar o vídeo muito mais longo. E o absurdo ainda não para por aqui. Mais uma vez, o grupo experimental dele é uma piada, mas vocês podem perceber que eu ainda não mencionei nada sobre o grupo controle dele. O grupo controle dele foram teístas com figuras paternas positivas. Pois é claro que nenhum teísta na história toda jamais teve qualquer coisa que não fosse uma família tipo comercial de margarina. Agora, vamos tentar ver um outro problema dessa pesquisa. Ele usa apenas falácia de definição obscura para definir o que é ateísmo. Ele também não usa os termos figura paterna como eu estou usando aqui. Eu estou fazendo uso desses termos para ser conciso e preciso. Ele não tem esse cuidado. E ele só considera como ateus apenas uma parcela de toda a população de ateus. Para ele, ateus são apenas os ateus fortes. E ele não dá explicações a respeito. Então, eu vou ser caridoso e tentar interpretar as palavras dele na melhor das hipóteses para a, abre aspas, pesquisa, fecha aspas dele. Estes ateus fortes seriam os antiteístas ou ateus gnósticos. E isso nos leva à falácia do escocês de verdade, evidência suprimida, non sector, non causai ut causai e evidência anedótica. Vamos fazer um pequeno resumo. O que este autor apresentou nessa, abre aspas, pesquisa, fecha aspas, foi uma amostra estatisticamente insignificante que não representa a população que aborda. Ele limita a população apenas para que seja feita de um pequeno espantalho. e, ainda assim, o grupo experimental escolhido a dedo por ele não chega nas conclusões que ele espera. A razão dele simplesmente ignorar a existência de ateus agnósticos, como eu que vos falo, é que, se ele incluísse estes na definição de ateus, a situação ficaria ainda mais difícil para ele. Pois ele não poderia tentar torcer a realidade de forma a alcançar o resultado que ele deseja. E isso, meus caros, não é ciência. Ciência, você começa com uma hipótese, você testa a hipótese, e aí você chega a um resultado. Ele tinha um resultado e quis forçar a chegada à conclusão daquele resultado. E, mesmo assim, ele não consegue. O nível de desonestidade de um sujeito que deseja falar sobre uma população e não faz um levantamento desta população é algo indescritível. Com isso, encerro esse vídeo de duas formas. Uma, para me dirigir ao teísta que apresentou essa fonte. Grato pelas risadas. E agora, para todos os demais, vida longa e próspera.